Adorevo, venha a lei suprema do pai hoje falar Hoje eu sou um grande machinada, vendeiro de machinada Sabe o rompe, mato, sabe arranca, topo, sabe o tira, tema Atenção qualquer, qualquer lugar, firma seu ponto, tem medo de errar Adorevo, venha a lei suprema do pai hoje falar Adorevo, venha a lei suprema do pai hoje falar Hoje eu sou um grande machinada, vendeiro de machinada, vendeiro de machinada Sabe o rompe, mato, sabe arranca, topo, sabe o tira, tema Atenção qualquer, qualquer lugar, firma seu ponto, tem medo de errar Adorevo, venha a lei suprema do pai hoje falar Adorevo, venha a lei suprema do pai hoje falar Hoje eu sou um grande machinada, vendeiro de 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 machin Sabe ronco e maço, sabe arranca todo, sabe o tiratema Ele acabou por em qualquer lugar Fima seu corpo tem medo de errar Sem a lei suprema do pai Oxalá Sem a lei suprema do pai Oxalá Sem a lei suprema do pai Oxalá Oxalá se gira na pedilinha da Umbanda 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 O Joppe gira na pequilinha da Umbanda O Joppe gira na pequilinha da Umbanda O Joppe gira na linha de 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 Umbanda